Olá seja bem-vindo eu sou o Thiago você está no meu canal e o que é o Fences? Fences é um aplicativo um programa para computador para windows que você cria quadrados para organizar os seus ícones na área de trabalho ele custa em uma média de 20 reais na steam tá então eu vou mostrar para você como é a configuração deste programa aqui você pode observar que eu já criei três pastas três quadrados três cercas de ícones ícones de programa de edição ícone de jogos e memes depois de instalado o programa em seu computador você faz o seguinte para você selecionar um quadro basta você segurar com o botão direito do mouse segurando sobre ele e arrastando uma área na tela aí você forma o quadrado do tamanho que você quer então eu deixei aqui já tá criado meu Fences ó faz o quadrado vai aparecer a opção aqui ó criar o Fences e essa de baixo aqui criar através de uma pasta né então vou criar na de cima a pasta já tá criada vou colocar o título aqui é ícones 2 coloquei o título e agora é só pegar os ícones e arrastar para dentro desse quadro você também pode colocar o quadro aonde você quiser ou aqui em cima arrastando os ícones você pode ir para a próxima área aí você já vai colocar o ícone aqui nessa área de cá tá e segurando o alt e a setinha você muda a a tela tá vendo alt e setinha então eu vou pegar aqui alguns ícones que tem aqui vou selecionar eles vou arrastar para lá para o Fences pronto criei aqui em cima você vai ter um menu clicando sobre você tem a primeira opção que é você quiser renomear se você quiser renomear o título né e você tem a segunda opção que é para poder colocar uma opacidade na tela na cerca né clicando no ícone do programa que é o Fences que é esse ícone aqui ó lá você clica no programa vai aqui a abrir a janela de configuração eu só vou mostrar a configuração que eu acho importante para você usar que é a configuração de customizar a o cercado o Fences bom para fazer essa customização você pode selecionar todas as janelas que você criou todas as cercas que você criou ou pode selecionar individualmente cada uma então por exemplo se eu quiser editar tudo eu mexo aqui ó então ele vai editar todas as janelas e tá teoricamente se eu quiser editar só de uma cor então clico em ícone e vou mexendo lá então eu vou editando cor por cor aí eu quero ele meio rosa quero deixar assim quero de aumentar a transparência dele aí aqui você tem outras opções se você quiser usar que eu não vou tá explicando tudo para não ficar grande o título o vídeo aqui você ajusta o texto então você pode mudar ali a cor do texto esse tipo de coisa aqui em cima você pode colocar sem texto aí você pode colocar aqui ó com o texto e aqui já fixado aqui aparece o título quando você passa o mouse e aqui o título já fica fixado então vou cancelar essa janela aqui vou remover ela os ícones já estão aqui vou jogar o ícone para o lado de cá já o que que eu vou fazer eu vou pegar essas minhas janelas aqui e vou jogar arrastar elas para o lado de cá é pouquinho ao shoti olha só tinha pronto tá aqui se você deixa aqui ó e no cantinho ele muda a posição tá vendo Como é que eu faço para poder aparecer e desaparecer na tela Desse jeito aqui É muito simples, basta clicar sobre esse ícone Exibir e marcar essa opção Aí quando você passar o mouse vai aparecer Então como é que eu vou organizar Eu vou apertar Alt e Setinha A Alt e Setinha sempre vai mudar de um lado para o outro A tela E agora aqui tem uma que eu criei chamada Programas Essa de arquivos eu vou deixar aqui embaixo Jogos Vou ter os meus jogos Aqui outros, são outros ícones, outras coisas Eu vou pegar aqui o navegador e vou jogar lá para o outro lado Porque eu gosto de navegador aqui E arquivos, então eu vou criando minhas pastas Então tem os programas de edição Jogos Aqui nos jogos tem algumas coisas que estão aqui Uma observação, às vezes pode acontecer de você baixar um arquivo e ele aparecer aqui Um desses quadros aqui Ou então você jogar um arquivo para o trabalho e ele vir para cá Aí você dá uma olhada Para ver se não está aqui Aqui eu vou tirar o Lightroom daqui Eu vou tirar o Eurotruco daqui e deixar outros ali Beleza O Eurotruco é jogo Vou arrastar para cá Tem edição não Jogos Na pasta jogos Esse aqui é o editor Programa de edição Vou enviar o Photoshop Vamos jogar o Photoshop aqui Para poder jogar lá Programa de edições Beleza Está aí, organizado Esses ícones aqui eu vou deixar aqui em outros E pronto Você vai organizando aqui a sua segunda janela de ícones Aí a janela principal fica vazia E a janela secundária fica com seus ícones tudinho lá Organizado em pequenas janelas Em pequenas circas Então é isso daí Espero que tenham gostado desse aplicativo Desse programa que é muito bom Que você baixa na Steam E qualquer dúvida Deixe nos comentários Se você gostou do vídeo Curta o vídeo Se inscreva no canal Valeu E até a próxima